Sejam todos bem-vindos à nossa casa, vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje. Hoje, de forma diferente, nós vamos ter dois palestrantes, o Austin e o Clébio. Sueli hoje está de folga. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro dessa tarde fria. Vamos lá. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso para aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, que sem dúvida nos conduz à verdade, ao amadurecimento, à elevação, ao progresso espiritual. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra possam ser bem intuídos e serão pelos irmãos da espiritualidade e que nós possamos, ao final desse encontro, regressarmos aos nossos lares, aprendendo um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Obrigado, mestre Jesus, pela oportunidade, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Quem vai primeiro? O Austin. Boa tarde a todos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de cada um de nós, de estarmos cada vez mais procurando entender e compreender. Entender e compreender a nossa existência, a nossa vida. E a cada caminho, a cada jornada nossa, a gente caminhar com mais firmeza, com mais segurança, com mais capacidade de entender as coisas de maneira mais ampla e profunda, naquilo que tange de importante para a nossa existência. E cada vez mais nós vamos aprimorando. É um movimento constante, crescente, que faz parte da nossa evolução. E o nosso tema de hoje é psicografia. E a gente observa, ao adentrar aqui no Centro Espírita Fiburguense, você vai ver um cartaz branco na frente do quadro lá, dizendo os cinco princípios básicos da doutrina espírita. Que é, primeiro, a existência de Deus. O segundo é a existência e sobrevivência da alma. O terceiro é a reencarnação. Um tema que é debatido especialmente pela doutrina espírita. A reencarnação. Ou seja, a possibilidade que Deus nos dá a cada um de nós de termos outras oportunidades e um corpo físico para aprimorarmos, desenvolvermos, crescermos, seja no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. E vem depois outro princípio, o quarto, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não existe só esse planeta ao qual nós estamos aqui para ser utilizado por nós, espíritos, para desenvolver as suas capacidades. Não, existem outros órbitos no universo que é imenso, que é gigantesco, que é muito vasto, que até hoje nós vemos lançando robôs, viajando há tantos anos-luz e descobrindo cada vez mais outros planetas. E o quinto princípio básico, que é a comunicabilidade dos espíritos. E essa comunicabilidade é interessante porque vem de encontro aquilo que nós temos e já utilizamos sem sabermos que essa união, nós, com os espíritos que estão no plano espiritual e nós que estamos encarnados. Essa comunicabilidade, esse entrelaçamento de ideias, de pensamentos, essa troca que é constante, que faz parte do processo evolutivo. E nesse processo de comunicabilidade, nós observamos que Kardec, lá na época dele, já viu várias formas de mediunidade. Nós vimos pela visão, pela audição, pelo toque, esse contato, essa comunicação. E Kardec foi e pegou e dividiu em dois grandes grupos. As manifestações físicas, que é aquela das pancadas, dos ruídos, da voz direta, da escrita direta e dos fenômenos intelectuais, da manifestação intelectual. Mas elas estão divididas em dois grupos, mas não estão absolutamente separadas. Existem pontos de encontro. E nesse ponto das manifestações físicas e intelectuais, nós vamos adentrar na questão da psicografia, assim como ter psicofonia e outras modalidades mediúnicas que tem, que nós sabemos, o médium, o que é o médium? É aquele que é intermediário, ao qual o espírito desencarnado poderá, através desse médium, se manifestar. E esse processo, ele se dá no campo biológico, no campo psicológico, cultural, no médium. Porque ali passa todas as situações, todas as informações, para poder se manifestar. E na psicografia, nós vamos observar algumas coisas. E para existir esse processo mediúnico, o que acontece? Existe primeiro a sintonia, a sintonia do espírito, para com a alma do médium. Nessa sintonia, começa o processo de aproximação. E tendo a aproximação, começa o processo de envolvimento fluídico. E o quarto processo, se dá a manifestação propriamente dita, a manifestação mediúnica, a qual ali se apresenta. Como nós sabemos, a manifestação, todos nós somos médiums. Mas cada um no seu grau. Mas existem pessoas que são dotadas de uma mediunidade muito extensiva, muito assim, aparente. Mas nem todos serão médiums, psicógrafos, ou médiums audientes. Não, vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Então, varia muito. Mas só que a mediunidade é algo que se desenvolve, é algo que se cria. A pessoa já tem uma mediunidade, e no processo dela, a educação mediúnica dela, ela vai desenvolvendo aquela modalidade de mediunidade, a qual ela tem mais sustentabilidade e capacidade de desenvolver, com maior amplitude, com maior efeito, com maior sucesso. E nesse processo da mediunidade psicográfica, existem três principais pontos importantes. Primeiro, a mediunidade mecânica. A psicografia mecânica. Como é a psicografia mecânica? É aquela que o espírito vai se utilizar do braço e da mão do médium, vai levar, imprimir o impulso, no qual irá grafar, irá escrever, irá passar as suas ideias, seus pensamentos, irá descrever algum fato que ele necessite, ele passar. Então, está sendo direto. Então, ele está se fazendo, utilizando do braço, da mão, com o impulso, involuntário, o médium não tem como ali saber, e começa o processo. Nisso, o médium está inconsciente. Desse conteúdo, dessas informações que estão vindo. Outro tipo é a mediunidade psicógrafa intuitiva. Intuitiva, o médium capta, percebe a ideia, o pensamento do espírito, interpreta aquele pensamento, apropria-se dele e vai e escreve. Da maneira mais regular, da maneira mais cômoda, da maneira mais completa, e que expresse realmente essa ideia e esse pensamento desse espírito que está se comunicando por essa forma. Então, ele vai nesse processo e escreve a ideia e o pensamento. E tem a semi-mecânica, que é através do impulso da mão, o médium vai e começa a escrever. E nesse momento que ele está escrevendo, ele está observando o que está sendo escrito. Com um detalhe, quando é intuitivo, o médium precede, já sabe o que vai ser ali, grafado. O mecânico não sabe. Então, nós começamos já a caracterizar três tipos de situações diferentes. Quando a mediunidade é mecânica, o médium está inconsciente e ele não sabe o que vai sair dali. Quando é intuitivo, ele já sabe o que vai sair, o que vai ser grafado, e ele vai e expressa ali a ideia e o pensamento do espírito. E como é semi-mecânico, ele não sabe o que vai ser, mas à medida que vai se informando as palavras, as frases, ele está acompanhando, ele vai tomando ideia do que está sendo escrito. Mesmo assim, ele não pode interferir, não vai poder interferir nesse processo, porque é semi-mecânico. Essa modalidade intuitiva é que é mais utilizada, é mais usual. E dentro desse processo, nós observamos que nós temos prova, nós lidamos com esse tipo de mediunidade. Nós utilizamos desse produto, desse produto da mediunidade, que são os livros psicografados, são os trabalhos psicografados, e principalmente a doutrina espírita, ao qual Kardec se utilizou de milhares, milhares de médios, espalhados por todo o planeta, para poder ali compilar, trabalhar, analisar, verificar, filtrar, toda a informação necessária para formar essa obra, essas obras fundamentais para nós termos o conhecimento do processo, da espiritualidade, da mediunidade, da ciência, da filosofia. E é interessante, mas a mediunidade existe para todos? Sim, todo mundo é médio. Independente da pessoa frequentar uma casa espírita, um centro espírita, todos têm. E pessoas que nem frequentam a doutrina espírita têm esse potencial, essa capacidade. Mas tendo o conhecimento doutrinário, isso se utiliza como uma ferramenta essencial para distinguir, para analisar, para entender e filtrar as informações que advêm desse processo mediúnico e entender como acontece as várias modalidades mediúnicas em nossa existência ou que estão acontecendo ao nosso lado. Ou algum fato ou fator histórico que nós ouvimos falar que aconteceu assim, uma pessoa falava, voz ouvia, vulta, via pessoas. Nós, com esse entendimento, nós começamos a entender. Nós deixamos de ter o medo ou preconceito, a apreensão, meu Deus, isso é coisa, isso é loucura. Começamos a entender que não é uma loucura, é algo possível, é algo real. E que pode sim acontecer, mas com a nossa capacidade de entender melhor, de compreender o que está acontecendo, melhor será a nossa forma de interpretar, de compreender e de sentir em nossa vida, em nossa existência. Mas nesse processo nós temos que entender também a questão anímica. A questão anímica é o seguinte, o médium, nesse processo, numa reunião doutrinária, numa reunião mediúnica, em que todos estão envolvidos num trabalho para desenvolver as suas capacidades mediúnicas, que são variadas, dependendo de pessoa para pessoa, pode ocorrer um fenômeno anímico. O que é? O próprio médium, nesse processo, ele entrar no Estado e acessar algum arquivo, algum fato da sua existência, do seu conhecimento. porque o médium também é um espírito, só que ele está encarnado, mas tem todo um processo de evolução. Então, pode acessar isso e começar a psicografar ou falar coisas, ou temas, ou assuntos, mas que é ele que está falando. Aí, não é o médium, não é, ele não está sendo intermediário, então não é mediúnico, está sendo dele mesmo. Então, aí não está um espírito se comunicando, é o próprio médium. Isso numa reunião específica, a orientação, a reunião, tem que perceber essas nuances, tem que entender, compreender isso, para poder isso não passar dos limites, não passar da linha dos limites, porque ele está sendo um processo de reunião mediúnica para oferecer um tempo, oportunidade, para que espíritos venham, cheguem e possam se expressar, possam se falar e saber diferenciar o que é do médium e o que não é. Como a diferença que nós temos que ver que, sim, não é uma manifestação, não é uma mistificação, não é uma coisa que está fazendo com a intenção intencional, não, é uma questão anímica, não quer dizer, é diferente. Uma coisa é uma manifestação anímica do próprio médium que está ali se comunicando, acessando arquivos de conhecimento dele, e outra coisa é que ele, que através desse momento, começa a falar coisas que não é, se valendo dizer que é o espírito que disse. Isso é mistificação. Ou então, está querendo levar, induzir e fazer uma coisa querendo fazer daquela forma intencional. Então, já foge a situação, o contexto. E nesse processo todo que tem a psicografia, a mediunidade, que nós utilizamos, usufruimos desse produto, quantos de nós aqui já lemos algum livro, alguma revista, um documento, em que ali estava grafado ali, um enunciado de algum espírito, o que é importante observar nessa hora? Ter análise. não é o nome que vive ali embaixo de uma pessoa famosa, conhecida, não é o apelido, não é nenhum caracteres, nenhum símbolo, não, é o conteúdo. E esse conteúdo, ele deve ser analisado, o que que ele nos enriquece, o que que ele nos traz de diferente, de inovador, ou que venha testar um fato que nós já, através do nosso entendimento, já tínhamos entendido, e que venha testar, isso é possível, isso pode acontecer. Então é importante ter esse entendimento, essa compreensão, porque além desses tipos de mecânico, ser mecânico intuitivo, também tem intuição, a inspiração, a inspiração, todos nós somos inspirados, e a inspiração, ela não é para o bem, nem para o mal, ela é neutra. As informações vêm, a gente sente a inspiração, a gente entende um pensamento, uma ideia, que não parece a ideia nossa, não foi nossa, e a gente expressa, faz uma poesia, dita um poema, alguma coisa assim, uma inspiração, essa também é uma capacidade que muitos têm. E tem também de pressentimento, também, que é alguma coisa que possa vir acontecendo no futuro, leve, suave, vem alguma coisa, e ali também é passado. Então nós vemos como nós estamos envolvidos nesse mundo, nessa comunicabilidade com os Espíritos, através de uma sensibilidade, de um afronamento de ideias, de emoções, de percepção. Mas numa reunião mediúnica, em que existe um trabalho, e que dá a oportunidade para que os Espíritos já desencarnados possam vir e se comunicar, ali virá o quê? Espíritos sofredores, Espíritos não entendendo o que aconteceu, porque ainda ele se acha vivo, como pode? Eu estou vivo, eu me vejo, eu percebo, ainda sinto fome, eu sinto sede, eu sinto as dores do corpo, eu estou vivo. Não, é orientado, ele recebe o consolo nesse momento, então você realmente está vivo, mas só que você está vivo, você continua existindo, mas no mundo espiritual, o corpo, aquele que tu utilizava, aquele acabou, sim, mas a alma, aquilo de mais importante, que existia, e que continua existindo, é você, você continua vivo, a existir, e nesse momento, a gente vê a oportunidade, dessa comunicação, para esses Espíritos, que passam por essa situação, que estão nesse contexto, de dúvida, de sofrimento, de angústia, assim como aqueles que também vêm à procura de informação do seu ente querido, eu quero saber, eu quero uma notícia, alguma coisa, mas aí nós começamos a entender, através do entendimento do trinário que nós temos, que não é assim, basta a gente, encarar, querer uma notícia de um ente querido, desesperado ainda, com o envolvimento com aquela situação, e querer uma notícia, pois nós sabemos que existe, após o passamento, o desencarne, existe um período de perturbação espiritual, e nesse período, que varia, de Espírito para Espírito, que vai, a sua variação, ela é de acordo com uma forma que nós existimos e vivemos aqui, e acabarmos de desencarnar, como se dará essa perturbação, demora um período, demora um tempo, então, o nosso tempo, que nós queremos uma informação, não é o mesmo, que poderá ser, dada pelo Espírito que desencarnou, e além disso, vai ter que ter o consentimento, da Espiritualidade Superior, porque, para que seja algo necessário e útil, não para mim, que estou criando a notícia, mas para o Espírito que desencarnou, porque ele está passando por uma situação mais agravante, mais delicada, porque precisa entender o que aconteceu, ontem eu estava existindo num corpo físico, hoje eu não estou mais, mas eu sinto ainda todas as situações, necessidades que eu tinha, como ontem, de ontem, e aí? Ele está precisando do socorro, do apoio, no entendimento, da compreensão, e numa reunião mediúnica séria, organizada, todas essas informações são trazidas à baila, são levantadas, e o Espírito, ele não precisa, através de um processo mediúnico, até ele dar sua comunicação, já na assistência, participando desse estudo, desse trabalho mediúnico, ele já começa a pular nele as ideias, e principalmente, as energias fluídicas, que todos nós doamos, quando estamos centrado, equilibrado, e pensando no bem, pensando na harmonia, querendo ajudar, através do nosso pensamento, da nossa vontade, da nossa intenção, nós conseguimos canalizar, apontar, e condensar, para aquilo, aquilo que nós desejamos o bem, ou queremos o bem, bem próximo, então, nesse momento, nós observamos como esse trabalho, ele é grandioso, e como esse intercâmbio é necessário, e imaginamos, nós, desencarnados, querendo desenvolver, entender as coisas, porque achávamos, antes, quando estávamos encarnado, que era, a vida era uma coisa diferente, então, morreu, acabou, ou, desencarnou, vai ficar esperando num lugar, circunscrito, até chegar uma hora, um momento, tal, que alguém irá chamar, não, é o espertar de cada um de nós, é o nosso esforço, a nossa vontade de caminhar, de seguir em frente, e nesse processo, de comunhão, de ideias, e de pensamento, nós vemos como é grandioso, o entendimento, que nós devemos dar, à espiritualidade, porque à medida que nós estamos aqui encarnados, avançando, no nosso trabalho, material aqui, desenvolvendo, mas já tomando consciência, e entendimento, desses valores, quando chegar a nossa hora, que nós sabemos que um dia chegará, porque nenhum de nós aqui, achamos que vamos ficar o tempo todo, quando chegar a hora, chegará, mas o nosso despertar, não será tão, crível, tão amargo, tão revoltante, tão triste, e sem saída, e agora, o que eu faço, meu Deus? Por que? Por que me levaste a essa hora? Não, nós teremos um entendimento, mais compreensível, mesmo que no primeiro momento, ficaremos revoltados, mas no momento, a ficha irá cair, a compreensão irá seguir, e ao mesmo tempo, percebemos, que todos aqueles, que desencarnaram, a nossa frente, já foram, ao chegar no mundo espiritual, tem os amigos, tem os conhecidos, tem aqueles que, vem amparar, vem cuidar, vem trazer o entendimento, e esse entendimento, muitas vezes, é trago, que são trazidos os espíritos, a uma reunião mediúnica, para lidar, a comunicação, realizar a comunicação, ou presenciar o trabalho, de comunicação, e ver, que ele continua a existir, continua vivo, 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 mas não vivo, para um corpo, que até então, até onde doía, não, ele continua vivo, continua existindo, então, para muitos, é o consolador prometido, é o consolo, que não só acalenta a dor, mas esclarece, esclarece a alma, para entender muito bem, entender, e destruir as paredes físicas, os seus condicionamentos, que muitos de nós, ao desencarnarmos, nós vivemos, é condicionamentos, dessa existência, para o próximo, achando que lá, se replica igualzinho, com as necessidades, que o corpo exige aqui, as necessidades fisiológicas, que o corpo exige aqui, nós achamos, que chegando lá, continua a mesma necessidade fisiológica, não, não chega, é a nossa incompreensão, ainda a nossa ignorância, que faz com que achemos, que necessitamos, ainda, de recursos físicos, para manter o corpo físico, pois o corpo físico, não o temos mais, o que nós temos, levamos, é o perispírito, que muito assemelhante, muito se assemelha, com o corpo físico, pode causar um, é, eu continuo, eu estou me vendo, não, é o perispírito, mas aquelas necessidades, que necessitava, não precisa mais, é por isso, que é interessante, nós termos, esse conhecimento, analisarmos, estudarmos, para quando, nós tivermos, em contato, com algumas literaturas, alguns livros, alguns contos, dito, espírita, ou espiritualistas, entendermos, aquilo ali, de maneira mais clara, mais ampla, para não tomarmos, aquilo, como, uma ficção, um conto de fadas, alguma coisa, caramba, que viagem, analisarmos, que, poderá ter, muita ficção, poderá ter, muita viagem, viajou muito, nesse assunto, não é por aí, mas, como a gente pode, alcançar isso? Através do estudo, do entendimento, básico, primordial, para a gente, caminhar com segurança, e ler qualquer coisa, mas, saber interpretá-lo, saber interpretá-lo, e pegar o que é mais importante, o que traz mais sustentação, e me ajuda, na minha existência, a avançar, a crescer, e não me servir, de algo, para criar mais balizadores, materiais, físicos, para quando desencarnar, chegar lá, cadê aquilo? Eu li um livro, que falou que tinha aquilo ali, tinha um lugar, que tinha que passar aquele, não, não tem, aquilo foi um fato, um condicionamento, uma situação, daquele espírito, uma vivência dele, uma imagem dele, daquele espírito ali, que relatou aquele fato, mas não esse fato, vai replicar para todos nós, não, não é um fato universal, que vai replicar para todos nós, e nesse ponto, por isso que a gente tem que ter, um entendimento, um estudo mais amplo, para saber distinguir, o que é um fator, específico, daquele espírito, que está passando, por aquela situação, por aquelas necessidades, que ele está sentindo, no mundo espiritual, mas que não será, a minha, a sua unicidade, quando desencarnar, poderá ser outra, e cada um tem uma história, é por isso que é interessante, nós debruçarmos, sobre as obras básicas, entendermos, e ler tudo, entender tudo, mas ler primeiro aqui, para saber distinguir, para saber interpretar, para quando chegar a nossa hora, o nosso momento, o nosso passamento, nós não ficávamos lá, procurando, eu vi em uma obra, que era assim, eu vi na obra, não, desperta, o que dá sentido, eu desencarnei, eu estou no mundo espiritual, o corpo, acabou, mas eu continuo a existir, continuo a ter os pensamentos, as ideias, a minha vigor, a força, e a vontade de viver, de existir, e sei que serei amparado, serei ajudado, isso é importante, a gente ter esse pensamento, essa força, porque isso, vai nos ligar, a nossa sintonia, vai nos ligar, e vai nos aproximar, a espíritos que irão nos ajudar, a entender, a compreender, a passar por esse processo, primeiro de perturbação espiritual, ao retornar ao mundo espiritual, então, observamos como, a psicografia, que é algo tão interessante, primeiro, nós buscamos na psicografia, uma mensagem, de um ente querido, e na psicografia, também, nós temos contato, com literaturas, com obras, de toda a variação, mas, com a medida, que nós vamos entendendo, como se dá esse processo, o processo mediúnico, e como se é, a realidade espiritual, uma realidade, que é para todos, não é uma realidade específica, para um grupo de espírito, ou para um espírito, para todos, nós começamos a entender melhor, a complexidade, e na complexidade, cada vez mais entendida, lembra como era simples, como nós complicávamos, a nossa percepção, e como ficou simples, o nosso entendimento, diante disso, diante desse momento, desse fator, importantíssimo, que nós temos, em todas as casas espíritas, que é um dia, específico, em que tem o trabalho, mediúnico, em que ele serve, tanto para os médicos, desenvolver, a sua capacidade, ter a sua educação, mediúnica, cada vez mais apurada, e ao mesmo tempo, isso repercute, no seu ser, com mais sensibilidade, com mais equilíbrio, com mais entendimento, da existência, também, é utilizado o termo, para dar oportunidade, aos espíritos, que estão desencarnados, que a gente se encontra, no orbe, aqui da vida, do dia a dia, aqueles ainda que desencarnaram, mas continuam voltando, para casa, ou indo para o trabalho, mas desencarnou, a entender, que não, calma, esse momento acabou, essa fase terminou, chegou um outro momento, uma outra compreensão, então, as casas espíritas, elas se servem, se dá, a esse trabalho, a esse tribo, para servir, para auxiliar, a esses espíritos, a entender, e a compreender, e em certos casos, é necessário, esse processo, de comunicação, mediúnica, que se faz necessário, para poder, um espírito, ter patente, latente, ora, como eu estou, através da psicofonia, falando, um espírito, que antes, estava aqui, era um homem, nós sabemos, que o espírito, não tem sexo, mas era um homem, e de repente, ainda, está falando no corpo, por uma médium, por uma médium, opa, e já começa, aí, ver, peraí, como é que eu estou, passando essa comunicação, por uma médium, aconteceu alguma coisa, realmente, eu desencarnei, mas eu continuo existindo, isso é um choque, como desencarnei, que continua existindo, porque antes, achava que morreu o corpo, morreu também, acabou, não, mas continua existindo, então, nesse processo, de compreensão, entendimento, nós vamos entendendo, e nosso coração, vai ficar cada vez mais, amendo, de que, morreu, não acabou, e todos aqueles, que se vão, seja de uma morte, trágica, bruta, ou pela idade, que vai ali, o seu princípio vital, se diluindo, acabando até um ponto, como uma luzinha, já fraquinha, desliga, será amparada, retornar ao mundo espiritual, continuar existindo, e tendo a mesma relação, de afeto, de carinho, de amor por nós, porque nós também, manteremos essa ligação, essa ligação, essa sintonia, e através da nossa prece, da nossa oração, do nosso momento de reflexão, nós direcionamos, nós entramos em sintonia, e mandamos, essas vibrações, e isso chega, para os espíritos, como um bálsamo, como um fortificante, como um consolo, um consolo, que chega, como alguém lembrou de mim, alguém gosta de mim, mas, nesse conteúdo, está aí, essas energias fluídicas, que vale auxiliar, a se equilibrar, a se harmonizar, porque ainda carece, desse tipo, de sentimento, de envolvimento, e nesse trabalho, que nós fazemos, no dia a dia, de refletir, de entender mais, a existência, nós vamos ficando, mais sensíveis, a entender isso, a sentir, e a realizar, esse tipo de pensamento, de sintonia, de um comportamento, que nos faz, cada vez mais, perceber, as coisas boas, da vida, ou ver que, nas coisas que são fatalidade, a princípio, observa mais adiante, que não era, uma coisa tão ruim, foi algo, para fazer superar, um limite, achava que o limite, era pular, só dois metros, mas, pulou dois e meio, mas, se não fosse aquela situação, que eu fizeram pular, ele não saberia, do seu limite, e o nosso limite, é muito mais amplo, muito maior, do que o corpo, que nós estamos habitando, que é apenas uma ferramenta, que nós utilizamos, e devemos cuidar, dela muito bem, para que ele possa, ter todo o seu potencial, desenvolvido por nós, mas, a nossa alma, o espírito, que é imortal, precisa cada vez mais entender, que cada um de nós, estamos padados, a evolução, todos nós iremos evoluir, por mais que tenhamos, esticamos o elástico, para um lugar, para um caminho, que não é aquele, vai chegar um ponto, que se elástico, ele não vai mais esticar, ele vai trazer a gente, de novo, para um caminho, para seguir, uma linha, de entendimento, e compreensão, porque tudo no universo, é harmonia, tudo no universo, está organizado, e tudo no universo, tudo tem a ver com todos, e nesse princípio, nesse entendimento, nós observamos, como a comunicabilidade, com os espíritos, é muito interessante, tanto para nós, que estamos encarnados, quanto aqueles, que estão desencarnados, recebendo consolo, a primeiro momento, após o seu desencarno, uma boa tarde a todos, e que possam dar continuidade, ao nosso estudo, e esse tema, está no livro dos médiuns, capítulo 14, que tem lá, psicografia, e outros tipos também, de mediunidade também, que posso ir lá, pesquisar, avaliar, para que a gente possa, cada vez mais, estar mais com, microscópio, e a anuleta aberta, para entender, e compreender, todas essas informações, essas mensagens, que vem, do mundo espiritual, aquelas, para fazer sentido, para, a árvore, o conteúdo, o conteúdo que é importante, pelo fruto, a gente reconhece a árvore, então a gente tem que ter, essa capacidade de analisar, e ver, de que árvore é esse fruto, que nós estamos, nos alimentando. Bom, dando sequência, o Kleber vai falar, das leis morais, Kleber. Bem, boa tarde a todos, eu acertei, porque eu não costumo, vir à tarde, eu só falo, boa noite, hoje eu acertei. Bom, dando seguimento, ao que o Washington, falou ali, para a gente chegar, entender, essa capacidade, de transcender, da gente, sair desse mundo físico, e entender o mundo espiritual, ou se colocar, de antemão, mesmo, estando aqui, no mundo espiritual, a gente tem que entender, que o mundo, o nosso, orbe, e o universo, eles são regidos, por leis, leis eternas, que foram criadas, definitivas, não são como as leis, um exemplo, nossas aí, que diz que, ela é igual para todos, que todos são iguais, perante ela, mas só que, na hora que a gente vai olhar, determinados casos, a gente vê que, uns são mais iguais, do que outros, isso perante, a inteligência suprema, não é assim, ele criou leis, definitivas, e a gente é que dá um jeito, burla, foge um pouquinho, o elástico ali, que ele fala, que a gente vai esticando, quando vê o elástico, pum, puxou, eu vou dar, assim, uma pincelada, sobre as leis morais, enfatizando, a lei de sociedade, que é, o momento, que a gente vive, que nós chegamos até aqui, que é o que nos promove, o crescimento maior, que é aí, nesse convívio, é que a gente vai aparando as nossas arestas, né, nós vamos modificando conceitos, né, mudando opiniões, e, e por aí afora. Então, para iniciar, eu vou falar, é, de uma pergunta que o Kardec fez, se a, a vida social, ela é natural, ela está contida nessa lei divina, ou natural. E o Espírito responde que sim, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, então nós somos seres sociais, né, por mais que queiramos, né, naqueles momentos que a gente está com, com aquele peso, né, que todo mundo passa por isso, a gente quer se recluir, quer sair para uma montanha, para uma caverna, para uma ilha deserta, né, que é, imagina aquela, aquele paraíso, mas que depois de um mês vai ser um inferno total, que a gente não vai ter o outro para nos espetar, nos estimular a fazer as coisas necessárias que a gente precisa fazer, né, Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, isso já é para a gente começar a refletir, né, a gente fala, a gente ouve, a gente raciocina, não é por acaso, né, se deu, se a inteligência suprema nos deu essa capacidade, né, assim como chegar a essa fineza, né, de ter essa capacidade de se comunicar. Nós vamos chegar, né, inclusive há uma previsão aí bíblica aí que diz que no final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos netos, vossos jovens terão visões e por aí afora. Então, nós estamos chegando nesse momento, né, muito lentamente, mas estamos chegando. E para a gente chegar, né, tipo, cheguei, então a gente tem que estar consciente das leis que nos regem, né, tanto as físicas quanto as espirituais. E falando da lei divina, né, o que se deve entender por essa lei, que é a chamada de lei natural ou lei divina? A lei natural é a lei de Deus, é a única e necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a responsabilidade está toda nas nossas mãos, né, não adianta procurar o templo, né, o médium da casa, né, o pastor de uma igreja, o padre da outra, porque o máximo que ele pode fazer, se ele tiver muito bom senso, é aconselhar. Meu filho, volta para casa, reflete, pensa o que você está fazendo, você está tomando as decisões certas. Esse é o conselho que a gente deve ouvir por aí. E continuando, o que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral, né, como eu disse aqui, né, são leis morais e leis que regem, né, o espaço físico que a gente está vivendo. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, que são essas leis, né, a que eu me referi atrás. E o homem de bem, as da alma e as segue, né, que é o que faz com que a gente caminhe com mais firmeza e mais mais reto ao ponto, né. É dado ao homem aprofundar umas e outras, as leis físicas e as leis morais? Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso, né, isso dito por um Espírito superior. Então, já é, né, mais do que motivo para a gente já, mesmo que com um pouco de má vontade, a gente procure saber o que que está escrito, né, nesses livretos aí, né, que foram escritos com tanta, né, com tanto jeitinho, né, direcionado exclusivamente para a gente. Ainda tem um complemento do Kardec que ele coloca logo abaixo. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreendem as regras da vida, do corpo e da alma. São as leis morais. E ele ainda faz mais uma pergunta, que o Kardec gostava das perguntas. Que pensais da divisão da lei natural em dez partes? Compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade. Essas são as dez leis. E eles dizem que essa divisão em dez é uma alusão à lei mosaica, ao decálogo de Moisés. Que, para poder seguir mais ou menos o que a humanidade já vinha entendendo, para não sair fora disso, isso foi colocado em cima. com mais pureza, com mais explicações, porque o Moisés, ele criou as leis para um momento específico dele lá, para conter aquela turba ali, dos 40 anos que ele passou pelo deserto aí, conta lá, a fábula lá na Bíblia. São leis específicas para aquele momento. Ele não fala de outro reino, ele promete para as pessoas que o seguiam uma terra, um lugar paradisíaco, onde manava leite e mel. Já mil e oitocentos anos depois, vem Jesus e já fala o seguinte, a gente está aqui nesse momento, estamos vivendo esse momento, mas existe um outro reino, e inclusive o meu reino não é deste mundo. Essa era uma frase de peso que Jesus costumava falar nos seus ensinamentos. E agora vou dar uma destacadazinha rapidinha em cada lei. Nós vamos começar pela lei de adoração. É a elevação do pensamento a Deus. Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Isso aqui, desde o momento que a gente estava lá na caverna, com aqueles pedaços de osso na mão, e bate aqui, bate ali, e tinha que sair para caçar, para poder se alimentar, a partir do momento que a gente deixou isso, começou a juntar os grupos sociais, que primeiro foi a família, e depois aqueles grupos maiores que foram se desenvolvendo e chegaram às civilizações que a gente tem notícia aí para trás. E a seguir vem a lei de trabalho, que é uma consequência da natureza corpórea. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência, desenvolvendo o pensamento que faz com que nos elevemos acima de nós mesmos. Existe um, eu acho que lá na Gênesis, no início da Bíblia, diz isso, que agora só se alimentará através do suor do seu rosto. Isso significa que a gente já esteve numa situação melhorzinha, não demos atenção, como a gente já está fazendo aqui, as coisas, a gente se envolve tanto com essas coisinhas que nos cercam, e a gente vai botando coisinha perto da gente, é isso aqui, é umas coisas maiores, a gente vai se cercando disso, faz um cercadinho e vem juntando as coisas. E a gente acha que isso tudo é o máximo, mas a gente tem que parar para refletir. Não é, o caminho realmente não é esse. E a seguir a gente tem a lei de reprodução, é uma providência divina para a manutenção do mundo corpóreo, para a perpetuação das raças, né, e falando em raça, eles disseram o seguinte, que as raças, raças anteriores foram extintas, né, para que a gente tomasse o lugar delas, né, nós estamos aqui hoje, mas já tiveram raças aí sumérios, aztecas e outros tantos egípcios que foram, né, e a gente acabou tomando o lugar deles. Daqui a pouco nós é que estaremos saindo de cena e outros virão mais apurados que é quando dizem o planeta sairá desse, dessa turbulência que a gente está vendo aí e vai passar para um planeta de regeneração. Será um planeta onde o bem vai prevalecer, não vai ser ainda a prevalência total, mas o mal vai ter pouca influência, como hoje a gente está vendo uma incidência muito grande do mal, né, mas não é que os os que têm essa tendência ao mal sejam em maioria. O problema é que os que têm tendência ao bem são acanhados, isso palavras deles, não sou eu que estou falando, né, eles dizem que as pessoas que têm tendência ao bem são calmas, são pacatas, né, e os que têm tendência ao mal são afoitos, porque é a oportunidade que eles estão tendo, então eles acham que ali agora é o tudo ou nada, tanto é que o assalto no início do século XX era aquele assalto com a navalha, ameaçava, hoje em dia nem fala nada, já chega, atira primeiro e depois vai ver o que o cara tem que pode lhe servir, né, então, olha como é que a audácia dos que têm tendência ao mal aumentou, né, não é que eles sejam em maior número, é porque a mídia também que gosta de sensacionalismo, né, e se a gente for dar trela para eles, a gente acaba entrando nesse clima também, porque eles repetem, se vocês observarem, repetem a notícia às vezes três dias, né, eles estão falando desse caminhão que atropelou lá 80 pessoas, aí eu já estou falando mais uma vez, lá na França, né, eles falaram disso a semana inteira, né, não é possível que não aconteceu nada de interessante, um pesquisador não achou aí um remédio novo para curar uma doença, né, e eles, ou um jovem que fez uma pesquisa, que a gente está vendo aí jovens hoje cada vez mais cedo entrando nas universidades, né, isso está no nosso contexto, né, de ser social, então, é para isso que a gente tem que dar atenção, e a gente só vai se desligar dessas coisinhas se a gente passar prestar atenção nas leis morais que nos regem, né. Então, agora, vou falar da conservação. Todos devem colaborar nos designos da providência. A vida física é necessária ao aperfeiçoamento do espírito, né, pode parecer aí uma contradição, mas não é. Portanto, a manutenção e o prolongamento da vida corpórea que faz, que ele também falou ali da conservação, né, a gente tem que conservar este veículo aqui, né, que é ele que faz com que, né, eu, espírito, né, e vocês, espírito, também, se locomovam, né, então, a gente tem que cuidar bem dessa maquininha aqui, né, a manutenção e o prolongamento da vida corpórea implica numa possibilidade maior de progresso do espírito. Significa que se a gente vive, né, se a gente veio com o propósito de viver 90 anos, né, se a gente não tiver uma vida regrada, prestando atenção nas nossas deficiências e tentar, né, amenizar isso, se alimentando direito, dormindo, a quantidade de horas necessária, a gente vai, talvez, trazer para uns 60 anos, 50, olha quanto que a gente perdeu de oportunidade para poder aprender, né, ainda tem uns que ainda fala, ah, tem problema, deixa para a próxima, agora está tão bom, tem praia, tem cerveja, tem churrasco, né, mas, ó, é melhor a gente mudar um pouquinho esse, né, mudar a direção do, da nossa sintonia para que a gente, melhore a nossa caminhada. E agora vamos falar da lei de destruição. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. Né, a gente vê, às vezes, um furacão, né, um terremoto, ó, que tragédia, mas está tudo dentro de um contexto que é a espiritualidade superior vai ali e rege aquilo ali, né, para que tudo se acomode daquele jeito, para que todos tirem lições daquele momento difícil para alguns, duro para outros, triste para outros, mas que, no final, né, tudo vai se ajeitar da maneira como está nos desígnios da providência. e falando da lei de sociedade que foi, que eu falei, que eu destaquei hoje aqui, que é esse momento que a gente está vivendo. O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens, no isolamento, ele se embrutece e se enfraquece, né, então, aqueles que acham que a vida está difícil, nossa, eu tenho uma mãe repressora, né, o marido que manguaça todas, né, aquele cunhado que está desempregado que se aboleta no seu sofá, no seu geladeiro, ainda pede dinheiro emprestado, ó, agradeça porque é ali que o ensinamento vai, passa a prestar atenção, porque quanto mais cedo prestar atenção, vai ver qual é a lição que vai ter que ser tirada dali, e aquilo, a situação se caminha para outro, para outro lado. que quanto mais a gente fica peitando, né, e dizendo que eu não mereço isso, nossa, não foi para isso que eu vim morar aqui, ou que eu casei com você, o que é isso, o que é aquilo, e a gente só reclama, esse é o nosso, né, esse é o nosso dia a dia. Então, passar a refletir um pouquinho sobre essas coisas que nos cercam, mesmo que não aconteça com a gente, mas com o vizinho, mas puxa, eu tenho uma vida tão tranquila e o vizinho ali está com uma situação, né, filho de problema e tal, mas aí a gente nem precisa sentir na pele, a gente já tira a lição por observação. Então, esse é o ponto alto, né, do nosso convívio social. E falar da lei de progresso, que eu, isso é uma coisa minha, eu acho, acho não, tenho certeza que o progresso é a única finalidade da gente estar aqui. Não tem outra. A gente não veio aqui para ter boa, comer boas comidas e viver em paraísos, lugares paradisíacos. A gente está aqui exatamente para aprender isso, né, dessas leis que nos regem, para que a gente cresça e vá para outras escolas. Porque essa escolinha, né, que fica ali, uma coitadinha, tão escondidinha lá no canto, né, isso é uma poeirinha, né, essa nossa galáxia aqui, né, que é uma das menores também. Então, a gente tem que aprender o mais rápido possível isso tudo que nos cerca aqui, para que a gente, né, saia para outras escolas superiores. Né, e falando em, no nosso orbzinho ali, uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás aí, eles falavam que tudo o que existe dentro do nosso, do nosso planetinha, só se conhece cinco por cento. Os outros noventa e cinco por cento, está aí, esperando para que alguém, né, tome uma atitude e vá em encontro desses conhecimentos. E isso, eu estou falando cinco por cento daqueles que, para aqueles que se preocupam, que estudam. Agora, imagina o cara que é, né, aquele boa vida, só pensa no trabalho, depois no final de semana vai sair por aí, não reserva nem uma horinha que seja na semana para poder estudar essas coisas que nos regem. E vamos falar também da lei de igualdade. Todos os homens são submetidos às mesmas leis. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se decompõe como o do pobre. Deus não concedeu portanto superioridade natural a nenhum homem. Nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. É aquilo que eu enfatizei lá no início. A questão da lei divina, ela é uma lei feita para funcionar e é igual para todos. E realmente é igual para todos. A lei de liberdade, agora, é onde o homem exerce o seu poder de escolha. Os atos que pratica não são um decreto do destino. Isso não está escrito em livro algum. Não adianta, ah, eu vou seguir assim porque está escrito que eu tenho que sofrer, vou ter que aturar essa criatura. Isso, é o jeito como a gente fala. E se aquela criatura caiu ali, é porque a gente tem que encarar e é porque vai ser um aprendizado ali. No estado de espírito, podemos escolher as provas. A gente, na erraticidade, a gente tem a capacidade de escolher o tipo de prova que nós vamos passar, não como ela vai ser. Isso não. Aí a gente vem para o tipo de prova. Agora chegou aqui, a coisa vai se desenrolar de acordo com as nossas escolhas. Então nós é que estamos sempre no controle. Na erraticidade, a gente escolhe o como ou o que, em que situação a gente vai estar. Agora, como ela vai transcorrer, isso só na hora ali. Chegou, aí o desenrolar vai acontecer de acordo com a nossa capacidade de escolha. E no estado corpóreo, nós podemos ceder ou resistir aos arrastamentos, o que voluntariamente estamos submetidos. É o, só complementando o que eu falei, tudo está no nosso controle. Todas as decisões que a gente toma vão se refletir no nosso futuro, tanto no futurinho próximo, quanto naquele futuro mais adiante. E, por último, mas não por fim, que eu acho que essa aqui deveria ser colocada no início, mas eu não tenho que achar nada que o espiritismo não tem achismo, porque essa aqui é a lei de amor, caridade e justiça. Aliás, eles começam por justiça, amor e caridade. Mas eu, eu, achismo de novo. Eu acho que para ter justiça tem que começar pelo amor, caridade, aí sim nós temos justiça. Porque ninguém faz justiça se não tem consciência do amor e da caridade. Então, eu acho que a sequência tem que ser essa. amor, caridade e justiça. E essa lei é a que primeiro deveria estar lá, é a primeira lei. Teria que começar tudo por ela. Bom, aí não seria tão, já seria fácil demais, a gente já não estaria nesse ponto que está. É de propósito, a gente não tem que questionar a organização da galera do outro lado ali. Bom, na lei mosaica está escrito amarás o teu irmão e aborrecerás o teu inimigo. Isso é uma lei lá criada por Moisés. E Jesus, em algum momento dos seus ensinamentos, ele diz o seguinte, que ele não tinha vindo para desde dizer o que estava dito. Aquilo que estava dito, estava dito, foi dito por um certo momento, valeu para aquele momento, mas que ele dizia o seguinte, amarás o teu irmão, sim, mas amai o vosso inimigo. Prestar atenção no tempo verbal, aqueles que são adeptos aí do português, o seu amigo, o seu irmão, ele diz, amarás, isso significa que é perpétuo, amarás o teu irmão eternamente, mas o seu inimigo, amai-o agora, amai-o o vosso inimigo, não deixe para amanhã se tiver chance, não, a coisa fica pior lá para frente. E o inimigo, quem é o inimigo? É aquele que já foi amigo, ninguém é inimigo de alguém que não conhece, a gente só se torna inimigo daquele que já foi amigo, já foi próximo, e pelas nossas pontinhas, uma pontinha dessa maior nos espetou e a gente passou não a considerar aquele que era amigo como inimigo. Então, por isso que Jesus, já sabendo disso, já um espírito com essa trajetória toda, enfatizou isso, amai os vossos inimigos, não deixe para amanhã. E uma das respostas de uma dessas perguntas de lei, justiça e amor e caridade, São Vicente de Paulo, ele dá um, eu escolhi um trechinho pequenininho aqui. Não se esqueçam jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa. Está vendo? A gente não está solto, eu estou largado, ninguém gosta de mim. Não é assim. Nós temos sempre um, a gente está sempre entre um necessitado e um superior que nos guia e nos aperfeiçoa. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso qualquer quantia que atirais friamente a quem ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis, benevolentes, para com todos os que vos são inferiores. Isso é muito raro. A gente, quando consegue um pouquinho de poder e um pouquinho, galga um pouquinho o degrau da classe social, a gente já logo olha o outro já com aquele jeitinho, né? Mas isso é nosso e a gente tem que eliminar isso. Sede o mesmo para com o mais ínfimo dos seres da criação e tereis obedecido a lei de Deus. Como nós estamos caminhando lá já para fazer um fechamento, eu vou fazer um pequeno gráficozinho aqui só para demonstrar essa situação que a gente está. Não é nem um gráfico, é só uma demonstração física mesmo. A gente, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja uma pirâmide, que ela tem vários vários degraus. Então, esse é o mundo físico, a gente está sujeito às leis físicas e a gente, quando está nessa pirâmide, você vê que as possibilidades são muito maiores. Então, por isso que a gente fica aqui. Em vez da gente galgar o degrau seguinte, a gente vai caminhando para lá usando aquele elástico que ele falou ali, aí quando você chega lá, quase na borda, saindo da pirâmide, o elástico te puxa de novo porque o objetivo é aqui, porque há a perfeição. a gente tem que ser, tem que chegar à perfeição, chegar próximo de Deus. E, ao inverso disso, a gente tem uma outra, um outro, a gente parte daqui, que a gente vem para aqui, chega aqui simples e ignorante, como a gente foi criado, mas com 100% de possibilidade de chegarmos à perfeição. Então, neste momento aqui, vamos supor que a gente esteja aqui, nesse segundo degrau. Então, vocês podem perceber que as leis morais, esse aqui é o triângulo das leis físicas, esse aqui é o V das leis morais. No início, elas são como o neném, que a mãe, o pai normalmente, não, deixa esse moleque aí, ele vai ralar o joelho, depois ele se vira, ele se apruma. E a mãe, toda cuidadosa, então somos nós ali, espiritualmente. As leis divinas, elas estão ali, coladas na gente. E vocês podem perceber que elas vão abrindo. Não é que elas deixam de existir. Elas vão afrouxando à medida que a gente toma conhecimento disso. De quê? De amor, de caridade, de todas essas leis que eu falei ali, que a nossa convivência tem que ser a mais pacífica possível para que a gente chegue no nosso objetivo, que é a perfeição. e quanto mais a gente avança, aumenta mais, as leis vão se afrouxando e a nossa responsabilidade vai aumentando cada vez mais. Por tomar conhecimento de que existem outros irmãos que estão precisando sempre de ajuda. Nós continuamos tendo os superiores que estão acima da gente, que nos guiam e nos aperfeiçoam, como falou ali o espírito. Então, basicamente, é isso. É um pequeno demonstrativo para que a gente tome conhecimento e continue caminhando. Agora, para fazer mesmo o fechamento, se ainda me permite, uns três minutos, vou fazer o fechamento aqui não sei quantas vezes. Tem uma passagem aqui do capítulo Sede Perfeita do Evangelho que diz o seguinte, é um recado de um espírito protetor. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar de Deus, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade. Então, depende sempre da gente. Não adianta ter o supra-sumo do Espírito Superior. Se a gente não tiver a iniciativa de se elevar e se conectar com Ele, pode ser meia dúzia de Jesus, duzentos Jesus que não adianta, não vai resolver. Depende, tanto é que eu não estou blasfemando, porque Jesus, toda a cura que Ele fazia, toda a intervenção que Ele fazia nos seus atos, a frase que Ele arrematava as suas curas era a tua fé te curou. Ele podia muito bem falar, Pedro, anota aí, mais um, bota no caderninho aí que eu curei mais um. mas não foi assim. Tanto é que nenhuma palavra de Jesus está escrita em nome dEle. E esses ensinamentos vieram porque são necessários e são passados. Então, isso vem exatamente abonar isso aqui, que depende exclusivamente da gente. Então, meus caros irmãos, agradeço a atenção de vocês e espero que tenha colaborado um pouquinho que seja para pelo menos confundi-los, se não esclareci, pelo menos confundi-los um pouquinho que vocês vão correr para ali e vão se esclarecer. Boa tarde. Para o elástico. Vai correr para o elástico. Eu vou aproveitar aqui, eu não ia não, mas ele quando chegou aqui ele disse que sempre diz boa noite, né? E eu já pensei que ele ia dizer outra coisa, que ele ia dizer que o tema que ele escolheu se encaixou com o do Austin, como a Valéria sempre diz. Mas com certeza. E sem ter combinado. Aí eu fiquei pensando isso esse tempo todo aqui porque eu tenho deixado lá em casa já duas semanas o Evangelho aberto, eu leio um pedacinho e sempre nesse mesmo pedaço eu estou deixando ele lá assim. E ele agora vem e coloca aqui na palestra São Vicente e Paulo, né? São Vicente. E eu tenho outra de São Vicente e Paulo aqui. Olha que coisa interessante eu vou ler porque tem tudo a ver com a situação que foi colocada aqui. Nosso irmão José Manuel que continua com a gente sempre dizia para a gente olhar nas entrelinhas, né? Sempre nas entrelinhas. E aí São Vicente e Paulo diz aqui o seguinte, olha. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Olha só. Nas entrelinhas. Estrelhinhas. Toda felicidade eterna se encerra nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. Olha só o que ele diz. A alma não pode, não pode, elevar-se às regiões espirituais se não pelo devotamento ao próximo. Se não for assim, não vai. Não adianta. Não encontra felicidade e consolação se não nos impulsos da caridade. não tem jeito. Sede bons, amparei os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Aí ele diz ainda, olha as entrelinhas de novo, cumprido esse dever, só se cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior, ao relato de um belo sacrifício de uma obra de pura caridade? Se buscásseis apenas o deleite de uma boa ação, estariais sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade sempre rara. Vede a multidão de homens de bem de que a vossa história evoca piedosas lembranças. Então, veja se não encaixa isso tudo aqui do jeito que eu deixei lá aberto lá em casa e eu venho estudando isso aqui e já não consigo sair daqui desse pedacinho. E ele diz, nas entrelinhas novamente, você não vai conseguir se não for fazendo isso aqui. Não vai evoluir. Não tem saída. Quem quiser olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, página 178. É só olhar lá.